Oi, amores! Hoje o vídeo é sobre uma base que eu estou enlouquecidamente apaixonada por ela. Gente, eu sempre vi alguém postando sobre ela, mas eu nunca dei muito... como é que eu posso dizer? Muita esperança por ela, sabe? E eu tava procurando uma base que seja boa no patamar da Mary Kay. Eu gosto muito da Mary Kay, só que... Calma aí, o que que tem pra te passar a base? Eu não consigo falar com a mãe. Melhor assim. Então, aí eu resolvi comprar pra testar pra vocês. E, gente, que base é essa? Sério, de verdade. Eu tô assim, né, com a cara horrorosa, a gente diz gravar com a cara horrorosa. Mas, gente, queria contar pra vocês que eu tô... ai, tô tão feliz. Eu tô com cílios permanente, com alongamento de cílios. Pra quem não sabe, eu tô fazendo. Esse que eu coloquei é de tufinho, mas eu faço as duas técnicas. A de fio a fio e a de tufinho. E quem quiser mais informação, só me adicionar lá no Face, na Clara Mesquita. Que eu explico pra vocês direitinho como é que funciona. Só que a gente acorda, gente. Porque o meu cílios é enorme. Só que é muito loiro, muito loiro. Então, eu acordo e parece que não tem nada. Só se passar a rima mesmo. Você acorda com cílios gigantes. Gente, que delícia. Só precisava não ter olheira, né? Porque aí acordava pronto. Mas, não tem como. Mas, enfim, vamos parar de conversa e vamos lá testar. Eu vou usar o pincel que eu comprei do kit novo. Que eu vou fazer resenha lá no blog. É um kit de pincéis pra pele e pros olhos. Tenho que parar de ficar olhando pro espelho. Eu vou usar esse aqui que é retinho. E, gente, olha essa base. Eu tô muito apaixonada. Ela é muito perfeita. Ela tem um acabamento muito mate. Então, pra quem tem a pele muito, muito, muito seca. Eu não indico. Porque eu acho que o acabamento não vai ficar muito bom. A minha pele, ela é média. Ela é mista. Então, pra mim deu certo. Mas, eu acho que se fosse um pouquinho mais seca. Ela não iria ficar tão boa. Ela, gente, o bom dela. Acho que o melhor de tudo. É que ela dá um acabamento bom. E ela não transfere. Você vai abraçar alguém. Não sai nada. Isso é fantástico, gente. Porque nada pior que aquilo ficar sujando sua roupa. Você abraçar alguém e ficar transferindo base pros outros. Pelo amor de Deus, né? Então, vamos lá. Vou colocar um pouquinho aqui na minha mão. E vou usar o pincel. No outro vídeo, eu fiz pra vocês fazendo pele com a mão. Agora, eu vou passar com o pincel. Deixa eu dar uma olhada pra vocês verem direito. Vou fazer um lado. E vou deixar o outro pra vocês verem a diferença. Gente, no vídeo, parece que eu tô hiper branca. Mas, depois, ela adere a pele. Ela é tipo... Não sei se vocês já usaram o Baby Cream da L'Oreal. Mas, na hora que você passa, ele fica uma cor. Depois, parece que a sua pele absorve e fica a cor certa. Eu ia comprar a 02. Ainda bem que eu não comprei. Porque essa daqui, eu achei que ficou um pouquinho branca pra mim. Porém, depois que eu faço a maquiagem inteira, passo contorno, tudo, ela ficou perfeita. Ficou da minha cor certinha mesmo. Mas, depois que eu pegar a sola, eu não vou poder usar ela não. Gente, aqui em cima, eu tô passando com o dedo por causa dos cílios. Pra não deixar ele... Ele branquinho. Qualquer coisa, depois eu faço um vídeo ensinando, explicando sobre os cílios direitinho. Porque muita gente tem dúvida, muita gente me pergunta se dói, quanto tempo demora pra fazer e tudo mais. Mas, se vocês quiserem, deixe um comentário aqui embaixo do vídeo, que eu faço um vídeo pra vocês explicando. Gente, olha a diferença. Esse lado aqui com uma camada de base. E ainda não absorveu ainda. Depois que absorver, vai ficar mega sequinho. E esse lado meu, sem base. Tá bem claro, não sei nem se vai dar pra ver. Gente, é muito boa, muito, muito, muito boa. Então, em relação à quantidade, eu tava pensando em comprar uma da MAC. Só que assim, se eu fosse comprar, eu ia comprar pra mim mesmo. Porque, pra trabalhar no momento, pra mim, não compensa eu investir. Até por causa do preço que eu cobro e tudo mais. Ela vem a mesma quantidade. Vem 30ml, a da MAC. Essa daqui vem 26ml. Gente, ela me atende perfeitamente. É igual da Marquei. Eu não vejo necessidade, assim, de trocar. Pelo menos por enquanto. Lógico que eu pretendo, tal. Trocar minhas maquiagens. Comprar umas mega ótimas. Só que, por enquanto, pra mim, eu não tô vendo necessidade. E essa, o preço dela é maravilhoso. A qualidade é maravilhosa. Eu tinha visto em vários canais, vários blogs falando dela. E eu comprei e eu super aproveito. Gente, tá muito branco na vanda. Eu... Eu paguei nela, gente... Eu acho que foi 32 reais, se eu não me engano. Foi por aí. Só que eu já vi num site, eu já vi também, por 20 pontos reais. Então, depende do lugar. Eu comprei por esse preço, porque era o único lugar que eu achei aqui na minha cidade. Então, vocês pesquisam direitinho. Vocês acham mais barato. Eu tinha visto no site, acho que 26, eu comprei. Só que eu terei que pagar a frete. E esse aí é mais caro que eu comprasse aqui. Então, eu comprei aqui mesmo. Ela é muito, muito sequinha. Depois ela seca, ó. Ela fica muito sequinha. E se não quiser passar pó, você não precisa. De verdade, ela fica muito sequinha. Isso eu gostei muito, porque eu não sou muito fã de usar pó. É... Por isso que eu sempre gostei muito da Marquei também. Então, gente, eu vou fazer um contorno. Com pó compacto da Bella Femme. Ele é bem mais escuro que a minha pele. Ele é o número 9. Acho que, se eu não me engano, dele o meu é o número 6. Mas é sempre um ou dois, dois tons acima da sua pele. E aí... E aí... Agora eu vou passar um blush que eu gosto Ele é de brilhinho Bem, bastante brilhinho Ele é meio bronze, eu achei ele muito lindinho Mas sabe por que parece que eu tô branco assim? Porque na câmera eu tô achando estranho Por causa da boca E eu não vou passar nada no olho não Vou passar só um lápis pra vocês Pra dar um arzinho de saúde Porque agora eu não preciso passar rinho Gente, que alegria que é Eu não precisar passar rinho Porque eu ficava horas Caprichona no rinho Agora eu passo Quando eu passo, eu passo só embaixo mesmo E eu vou passar embaixo Gente, vou usar um batom que eu acho muito lindo Que eu já postei foto com ele e umas pessoas me perguntaram qual era É... Eu vendia dele, só que eu trouxe pouquíssimas unidades É esse aqui, da Vinix Ele é líquido Eu trouxe dessa mesma cor Líquido e em batom normal mesmo Só que, gente, ele não sai Assim, ele sai, mas se ele borrar Ferrou Então eu tenho que tomar muito cuidado Quando você fica toda cagada Eu removo bem assim Tiro bastante o excesso E aí Aí ele só Gente, olha que lindo Só que ele bem suja o dente um pouquinho assim Quando Quando acaba de passar Porque ele demora um pouquinho secar Então por exemplo, se você fizer Suja o dente Então tem que esperar um pouquinho Não vai passando e sai na correria não Daqui a pouco vai chegar lá no boy E o dente tá todo cheio de batom Então gente, é isso Eu super indico essa base Muito, muito boa mesmo, de verdade Por isso que eu resolvi fazer um vídeo pra vocês Eu não sou de cá muito falando assim De produto, fazendo um vídeo só pra isso Mas eu achei que valia muito a pena Indicar essa base pra vocês Um beijo gente e até o próximo vídeo Ah, e quem gostou Clique em gostei pra mim gente Se inscreve no canal Porque eu quero muito chegar aos 2 mil inscritos Já tô com mil e pouco Eu falei com vocês lá no Facebook Eu tava muito feliz pelo meu inscrito Eu já falei assim em dois vídeos também, tá chato Mas enfim, me ajudem gente Beijo, é só ter uma conta no Gmail E se inscreve aqui embaixo no canal No YouTube, gente Não é só no Facebook É pra curtir não É no YouTube, tá? Beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau